Tchu 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 t Ah, é a época do governo PT, a lá A galera toda com fome Eu pego o topo Mano não! Que? انho Vou dar uma ajudinha pra eles também. Pô, ele tá cansado de tanto correr. Subiu até o telhado. Olha isso. Eita. Diz tudo com fome. É, galera, tem zilivônia. Esqueçaram de dar comida pros zumbis, ó. Tem de tudo nesse mapa. Lobo, porco, zumbi, urso. Olha. Acabou levando uma bala aqui, ó. O que aconteceu? Sem venda, vamos com os picolets.